Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Lucas, aqui é o canal Desbravando Sertão, estou no município de Tranquinovo, Bahia, agora é 13 horas e 30 minutos, começando a chover aqui, 10 de abril, né, 2023, a primeira chuva sendo registrada aqui no meu município, né, começando a engrossar, olha que benção. Está chovendo em várias áreas do nosso município, Sertão da Bahia, olha aí, a terra estava seca, ainda está seca, né, começando a chover agora, aí daqui a pouco já está correndo água, olha aí, aqui é a Caatinga, né, uma das melhores coisas que se observar vai a chuva, o mato rasteiro já está seco, né, morrendo, já estamos chegando ao fim do período chuvoso, as últimas chuvas a ser registradas aqui no nosso município costumam ser no mês de abril, talvez essas serão as últimas já, né, estamos quase na metade do mês, aqui tem um pé de angito, aqui tem um murudu, começando a escorrer um pouquinho de água, eu vou deixar o celular um pouco parado aqui para vocês observarem a chuva, e você que está assistindo esse vídeo pode estar acompanhando aí no canal que eu posto vários vídeos de chuva, né, de vários municípios do Nordeste, aí você pode estar enviando vídeo para nós, aí eu posto no canal, pode enviar vídeos de rios, de riachos, de represas vertendo, enchendo, de açudes, barreiras, aguadas, não sei qual o nome vocês chamam aí na sua região, o número do WhatsApp eu sempre deixo nos vídeos de chuva que eu estou postando, e também postarei nos comentários fixados aqui, é, o número do WhatsApp do canal, para você estar enviando vídeos, os vídeos tem que ser de chuva do Nordeste, por exemplo, você pode ter um vídeo recente, dos últimos dois dias, e não pode ser vídeo que já foi postado em outras redes sociais, como Kawaii, Tik Tok, Youtube, não pode ser vídeo baixado de outras redes sociais também, tem que ser um vídeo exclusivo, enviado para o Desbravan do Sertão, e se você estiver gravando vídeo, e quiser narrar, falar, o local, a hora, a data, é, pode falar, agrega muito mais a um vídeo, eu vou mostrar para vocês aqui algo raro, o pé de Mandacaru Azul, aqui estamos na região que tem o Mandacaru Azul, mas não é comum, achar Mandacaru Azul, fora da sua região, é, onde se encontra essas espécies, aqui, o Cactu Azul mais próximo aqui da, da cidade, que eu encontrei na natureza, é mais ou menos uns 10km, e aí tem esse aqui ó, olha ele aí ó, só que não está pegando a cor, do jeito que eu estou vendo, é o Mandacaru Azul, ele é jovem, nasceu há pouco tempo, né, aqui no meio da Caatinga, que está em recuperação, a chuva não está muito forte, mas, é uma benção, o tempo que eu estava esperando por esse momento, no mês de, de abril, essa é a primeira chuva, no mês de, de março, tivemos duas chuvas, aqui já está correndo água, e a gente está lá mais ou menos uns 40mm, e o mês de fevereiro foi 9mm de chuva, foi muito pouco, e o mês de janeiro foi 109, no mês de, dezembro, acho que foi 311, uma faixa assim, foi muita chuva em dezembro, ó, aqui já está correndo água, tinha um mês que não vinha isso, que a chuva que deu 9mm no mês passado, eu não registrei, e eu também, foi muito fraca, né, não deu nem para correr água, direito. Olha só, Olha só, Agos lindos, Chuva no sertão, Município do Tanque Novo, Bahia, 10 de abril, Graças a Deus, a chuva está de volta. Eu quero mandar um abraço para todos os inscritos do canal, eu não vou citar nomes porque são vários, são muitos, às vezes eu não consigo dar conta de responder todos os comentários, mas assim que possível eu vou respondendo. Então vou mandar um abraço para as pessoas dos estados do Nordeste, Piauí, Maranhão, Alagoas, Rio Grande do Norte, Segipto, Bahia, Pernambuco, Ceará, e também de outros estados que tem no canal, muitas pessoas de outros estados que assistem os vídeos, né. Seja os vídeos do canal Desbravadores do Sertão ou do canal Desbravando o Sertão, são meus dois canais no YouTube. Um abraço a todos vocês, tem muita gente de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, entre outros lugares aí que assistem os nossos vídeos. Antes de antes de começar a amar, vamos lá, vamos lá, desempeißt, Obrigado.